Graça e paz amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Primeiramente eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Ageu, presbítero Ageu, homem de Deus, professor em teologia. Por falar em teologia, eu quero que você conheça um curso teológico. Ele é totalmente online, amados. Você se especializa na palavra, investe no conhecimento e ainda recebe, e ainda recebe o diploma de bacharel em teologia. Como que eu faço para adquirir, pastor? Simples, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, conhecer mais um pouco lá no site sobre esse curso e adquirir. Não perca tempo, aproveite essa oportunidade para receber mais conhecimento e se encher mais de Deus. Tá bom? Pois bem, amados, o presbítero Ageu é um dos inscritos aqui do meu canal. Ligou para mim, nós marcamos o encontro, conversamos e depois eu convidei ele para vir conhecer o meu trabalho de perto. E eu levei ele numa igreja ontem, no domingo, para ele acompanhar o nosso trabalho. E ele viu lá grandes coisas, grandes coisas que Deus fez. Libertações, coisas do sobrenatural. Inclusive, o vídeo que eu vou te mostrar agora, foi um momento que um jovem foi liberto, vomitou sangue. E você vai ver o que Deus fez através da nossa vida naquele lugar. E você que se interessa de receber na sua igreja, na sua cidade, o nosso ministério, a nossa vida, entre em contato conosco, vou deixar aqui o contato para as agendas. Nos convide, nós teremos a honra de estar aí com vocês, na sua cidade, na sua igreja. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, marque gostei nesse vídeo, inscreva-se no meu canal, você que ainda não é inscrito. Tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e saiba que Deus tem o melhor para você. Venha participar dos propostos de oração que nós temos aí. Tá bom? Se você deseja ser liberto, tem vários propostos de libertação. Ok? Deus abençoe você. Anda! Coloca para fora agora. Anda! Anda! Mais força! Força! Anda! Anda! Força! Mais força! Isso! Coloca tudo agora. Anda! 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 O restante, nós queremos o nome de Jesus. Isso! O restante! O restante do sangue. Não tiver aí, vamos. Vai para o nome de Jesus. Agora! Agora! Libera a garganta dele, libera o estômago dele. Em nome de Jesus. Isso! Isso! Concretamente, ele vai ser livre. Em nome de Jesus. Entende? Livre! Em nome de Jesus. Pai! Nós determinamos agora. Esse processo sincero. Que esse demônio leve tudo embora e nunca mais, nunca mais, venha atuar na vida dele. Só! Em nome de Jesus. Obrigado.